Música Foi realizado na manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho, o tradicional café da manhã julino na nova sede do sindicato em Taguatingo, Simpauzinho. Dezenas de policiais e familiares participaram do festejo, que contou com muita música e comidas típicas. Foram ainda sorteados diversos brindes oferecidos por empresas parceiras e conveniadas. O café da manhã serviu também como inauguração oficial da nova sede do Simpauzinho em Taguatinga Norte. Com a mudança de ambiente, será possível colocar em prática diversos projetos desenvolvidos pela diretoria do sindicato. Além de uma economia de cerca de R$ 30 mil por ano com aluguel, o novo espaço passa a contar com uma estrutura que possibilita festas e diversas atividades de recreação voltadas para os aposentados e pensionistas, sobretudo, além de serviços como atendimento jurídico, que anteriormente só era realizado na sede da Asa Norte. A partir deste segundo semestre, a unidade passará a disponibilizar aulas de inglês, informática e pilates, além de sessões de cinema. Música Música